A CIDADE NO BRASIL 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 Um novo tempo, um novo espaço. Em 1905, Albert Einstein faz uma revolução na física, tentando compreender as sutilezas que envolvem a mecânica, aquela parte da física que explica o movimento, e o eletromagnetismo que explica a luz e as ondas eletromagnéticas, Einstein descobre que para que isso seja verdade, tanto o eletromagnetismo como as leis da mecânica, é necessário mudar a física. Einstein propõe que todos os observadores, se movendo com velocidades iguais, observariam sempre os mesmos fenômenos físicos. Mas Einstein foi além. Einstein propôs que a luz, ela tem a mesma velocidade para qualquer observador. Então, embora espaço e tempo são relativos, Einstein mostra que a luz, ela tem sempre uma velocidade absoluta. Quando todos nós nos movemos, o tempo passa mais devagar e os espaços que percorremos ficam mais curtos. Esse resultado espetacular que Einstein propõe, mostra então que o espaço deixa de ser o palco dos acontecimentos para virar o protagonista dos eventos. O tempo deixa de ser simplesmente uma coisa que passa, mas também influencia os nossos próprios eventos. A teoria da relatividade de Einstein foi revolucionária, pois ela conseguiu mostrar para nós que o espaço e o tempo dependem do movimento. Mas Einstein foi mais longe. Einstein também mostrou que o espaço e tempo ficam curvos na presença de massa. Com isso, Einstein fez a teoria da relatividade geral e explicou a gravidade. E aí a gente descobriu por que as maçãs caem. Para revolucionar, também é necessário ousar. E quem fez essa ousadia, como já falamos, foi Albert Einstein. Einstein, então, vai estender a ideia que as leis físicas devem ser a mesma em qualquer referencial inercial, ou seja, um referencial em repouso ou em movimento uniforme. E colocou uma questão muito forte, que a velocidade da luz é constante no meio que se propaga, independente da fonte que emite. Com essas duas ideias, ele vai descrever o porquê que as equações de Maxwell e as equações da mecânica podem ser compatibilizadas. Mas, para isso, você teve que mudar no conceito de espaço e no conceito de tempo. Essas ideias, então, como já dissemos, colocam o espaço e o tempo agora como protagonista, não apenas como palco dos acontecimentos. Mas Einstein não parou por aí. Einstein vai perceber que essa ideia dele varia, valia para os corpos em movimento uniforme, mas o que acontece com os corpos acelerados? Ele vai avançar mais nessa ideia e vai propor uma nova teoria da gravidade, onde ele coloca aquilo que a gente chama do princípio da equivalência, que um corpo acelerado sobre a ação de um campo gravitacional tem um movimento indissinguível. Ou seja, um corpo sobre aceleração ou um corpo com a presença da gravidade não consegue distinguir esse movimento. E que a força gravitacional está relacionada com a presença de matéria que curva o espaço e o tempo. No enigma do movimento, nós vamos explicar isso com mais detalhe. Então, em 1915, Einstein vai revolucionar, propondo a teoria da relatividade geral que amplia essa ideia. Essa ideia, então, revolucionária de Einstein, que o espaço se curva perante a gravidade, vai levar a um ponto muito importante, né? Que as órbitas dos planetas ao redor do Sol, por exemplo, é como se eles andassem sobre uma superfície curva. É como se você tivesse um lençol esticado colocando uma melancia ali no meio. Isso faz, então, que tenha uma curvatura naquele lençol. E aí, se eu pegar uma pequena bola de gude ou um limãozinho e jogar ali, ela vai fazer uma órbita circular em torno daquela curvatura. Para verificar que a teoria da relatividade geral de Einstein estava correta, ele propôs que, se a gravidade é uma decorrência da curvatura do espaço e do tempo, um raio de luz passando próximo de uma estrela, como o Sol, teria um desvio na sua trajetória. Porque a luz, ela sempre se move na mesma velocidade e a gravidade estaria desviando o caminho que ela estava passando. Então, para isso, Einstein imaginou o seguinte. Um eclipse total do Sol, quando você tem a Lua na frente do Sol, escurece o céu naquele momento, seria possível fotografar as estrelas ali perto do Sol e ver como a luz estaria desviada da posição que elas estariam se o Sol não estivesse naquela posição. Foram feitas inúmeras tentativas, desde 1915 até 1919, quando, em Sobral, no interior do Ceará, aqui no Brasil, e nas Ilhas Príncipes, na costa da África, foi registrado o eclipse em 29 de maio de 1919. Essa observação, feita pela equipe do astrônomo Arthur Eddington, mostrou que o valor do desvio da luz batia com a teoria da relatividade de Einstein. Einstein, quando esteve no Brasil em 1925, deixou o seguinte recado. A pergunta que a minha mente formulou foi respondida pelo ensolarado céu do Brasil. Ele deixou escrito num bilhete em 21 de março de 1925, quando ele visitou o Rio de Janeiro. Então, essa é a teoria da relatividade. Então, ela teve esse grande sucesso de descrever e, até hoje, ela é inumeramente testada, inumeramente comprovada. Aliás, nos últimos dias, nesse ano, foi feita pela primeira vez a foto de um buraco negro no centro da nossa galáxia, o Sagittarius A, mostrando que a emissão de luz que tem ao redor do buraco negro bate diretamente com o que está previsto na teoria da relatividade de Einstein. E a teoria de Einstein vai chegar a um resultado que nem ele imaginou, que seria a expansão do universo. A expansão do universo e o Big Bang. Nem Einstein acreditou nisso, porque, na época de Einstein, não havia nenhuma evidência observacional que o universo estava em expansão. Foi por volta, então, do ano de 1925 que conseguiu-se dar esse avanço. Porque, até então, os telescópios não conseguiam observar, por exemplo, uma estrela, distinguir uma estrela numa outra galáxia. E, nesse tempo, elas eram até confundidas com nebulosas. Mas coube o astrônomo americano Edwin Hubble, usando o telescópio do Monte Wilson, na Califórnia, um telescópio com dois metros e meio, observar as galáxias e ver que o espectro de emissão das galáxias estava deslocado para o vermelho, que é o que a gente chama do efeito Doppler. E, quando você vê esse efeito do deslocamento da luz, é similar ao efeito do deslocamento do som, ele pôde estimar a velocidade de afastamento das galáxias. E, a partir disso, então, descobriu-se que o universo estava em expansão. E, se o universo estava em expansão, se eu rodasse o filme de trás para frente, significaria, então, que o universo estaria muito próximo e muito quente. E, com o passar do tempo, o universo se expandiu e essa expansão fez com que ele esfriasse. Dessa forma, foi previsto por Gamow, em 1947, se isso aconteceu, que o universo deveria ter uma temperatura na ordem de 3 Kelvin ou 276 graus Celsius negativos. E isso também respondeu a famosa pergunta, por que a noite é escura? porque leva uma solução para o paradoxo. A noite é escura porque o universo teve o início. A luz das estrelas mais distantes do universo ainda não chegaram até nós. E o universo está em expansão, essas estrelas ainda estão mais e mais distantes. Para ter uma ideia, hoje a gente estima que o universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos de idade, mas o seu tamanho seria na ordem de 90 bilhões de anos-luz. Então, dada essa expansão que o universo tem. Então, só daqui a mais 40 bilhões de anos é que vai chegar a luz dessas estrelas que estão nessa distância tão grande do universo. Daqui a 40 bilhões de anos, com certeza não tem nenhum de nós para contar isso. Então, o universo não é infinitamente brilhante porque ele teve um início. Então, quando eu olhar para o céu e ver a escuridão da noite salpicado de estrelas, está ali uma assinatura que o universo teve o início. E a pergunta é, como surgiu tudo isso? Tudo isso, então, surgiu a partir da ideia do que a gente chama do Big Bang. O Big Bang, então, é o que a gente chama de uma singularidade onde, então, nesse momento inicial do universo, você tinha toda a concentração de massa e energia e que, por alguns segundos, ou melhor dizendo, por alguns instantes, na ordem de 10 a menos 43 segundos, eu pego o número 10 e divido por 10 seguido por 43 zeros, o universo fez uma expansão muito rápida. A gente chama isso de expansão inflacionária. Quando ele fez isso, deu tempo da formação da matéria, porque quando o universo foi criado, ao mesmo tempo se criava matéria e antimatéria. E matéria, quando encontra quanto matéria, se transforma em energia. Então, por que estamos aqui? Essa expansão rápida que o universo teve permitiu que essa aniquilação de matéria e antimatéria não ocorresse de uma forma tão abrupta. É parecido quando você vai pegar uma cerveja que está no congelador, e aí você vai com todo o cuidado, põe a cerveja em cima da mesa, na hora que você abre a tampa dela, ela, puff, congela instantaneamente. Porque ela já deveria estar congelada naquela temperatura, que você baixou a temperatura de zero graus, e ela está no que a gente chama de estado metastável. Quando você abre a tampa, você permite uma expansão rápida do gás da cerveja, e ela congela. Foi mais ou menos o que aconteceu no universo. Ele teve uma rápida expansão, e essa rápida expansão permitiu congelar a matéria e permitiu que nós estivéssemos aqui. Aí, ao longo de bilhões de anos, vão formando os elementos, vão formando os átomos, e, finalmente, nós aqui para pensar. Nas memórias de um carbono, nós vamos contar como isso acontece. Então, essa expansão do universo que a gente observa até hoje, no final da década de 1990, começou a observar que essa expansão do universo, além de ocorrer, ela estava sendo acelerada. E essa expansão acelerada do universo foi atribuída a uma forma de interação que até hoje a gente não entende muito bem, que a gente chama de energia escura. E, além disso, ao observar a rotação das galáxias, se descobriu que a rotação das galáxias era perturbada por alguma matéria que estava em torno da galáxia, mas, ao mesmo tempo, você não observa ela, porque ela não interage com a luz. Então, é o que a gente chama de matéria escura. E o resultado surpreendente é que apenas 4% da matéria que é a matéria feita de prótons, nêutrons e elétrons, matéria que compõe os nossos corpos, tudo, representa apenas 4% do que tem no universo. 75% é energia escura e 20% é matéria escura. Por outro lado, a gente olhando o universo nessa sua imensidão, se a gente olhar para o interior de um átomo, também existe um universo ali dentro. O átomo, então, a gente sabe que ele é composto por prótons e nêutrons no seu núcleo, com os elétrons girando em sua volta. E esses elétrons girando em sua volta não são como planetas girando ao redor do Sol. É uma coisa muito mais complexa, que a gente vai explicar na aula sobre o admirável pequeno nanomundo, onde a gente vai mostrar que os átomos, então, têm comportamento muito diferente, onde as ideias tanto da mecânica newtoniana quanto da teoria da relatividade de Einstein não são válidas. É o outro universo, universo descrito pela física quântica. Então, os prótons e nêutrons que compõem o núcleo, eles também são compostos por outras partículas menores, que a gente chama de quarks, que são partículas que já foram detectadas em experimentos de laboratórios, são seis quarks, que chamam Up, Charm, Top, Down, Strange e Bottom. Essas partículas, como os quarks, a gente pode representá-las com esse quadro aqui, que é uma figura impressionista de Stefan Damiani, onde seriam as partículas mais fundamentais dentro da estrutura do átomo. Mas, para explicar tudo isso, ainda existe um grande problema. A teoria da relatividade geral de Einstein não é compatível com a física quântica. Há uma diferença muito grande entre elas. E, para tentar conciliar isso, muitas vezes se propuseram várias teorias, e as mais famosas são as chamadas teorias das supercordas, que conseguem fazer uma conciliação entre a gravidade e a mecânica quântica, porém necessita de um universo em onze dimensões, que, até hoje, a gente não conseguiu observar essas outras dimensões. Essas dimensões são muito pequenas, muito difíceis de olhar. Imagine quando a gente pegasse um fio, como vocês estão vendo aqui, parece que o fio tem apenas uma única dimensão, só tem comprimento. Mas, se a gente olhar um pouquinho mais de perto, a gente vai ver que ele tem largura e tem uma espessura em torno dele. Essa largura e espessura dá, então, a esse fio três dimensões. Então, as dimensões adicionais das cordas seriam outras dimensões enroladas nas outras três dimensões que a gente consegue observar aqui. essa, então, compreensão do universo, então, que nos dá essa ideia, nos leva à questão. Qual será o destino final do universo? Será que o universo vai expandir para sempre e vai virar nada? Ou ele vai expandir até um certo momento e depois ele vai contrair? Bem, as observações até agora indicam que o universo está em expansão, expansão acelerada e ele vai expandir para sempre, devido principalmente ao efeito da energia escura que representa 73% do universo, 23% da matéria escura, apenas 4% feito de átomos e da matéria. Como vocês viram, a busca pela compreensão cósmica ainda não chegou ao final. Fizemos uma viagem desde o tempo dos gregos onde tentavam entender a origem do universo a partir da observação do céu. fomos mais além, compreendemos como que o universo como um todo evolui, principalmente levando em conta as ideias fundamentais de algumas teorias físicas, em particular, a teoria da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade de Einstein mostrou para nós que espaço e tempo estão interligados e junto a eles a gravidade molda o nosso universo. vamos aprender um pouco mais, vamos conhecer mais sobre isso na nossa próxima aula no Enigma do Movimento. Música 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 Música